Tio Chico, primeiramente boa noite Boa noite Sávio, um beijo Mais uma vez parabéns pelo canal Muito esclarecedor em vários pontos Tio Chico, duas coisas que eu queria falar Primeiramente Eu realmente comprei Até que eu pesquisei tudo Uma correia Porque minha moto é uma CB Twister Eu coloquei a correia da M3 Motos Comprei pela internet E é muito bom Tio Chico Comprei mais Para uma questão de limpeza Porque meus aros são laranja Se você vê na internet A minha CB Twister ABS 2021 Os aros Veio laranja Então eu comprei para limpeza Mas realmente a moto Parece até Parece uma moto elétrica Porque tem escapamento Ficou muito silenciosa E Feriado agora Os amigos me convidaram A gente passeou Em São Miguel Arcanjo Que é a Serra da Macaca Passeamos em Morretes Que é Serra da Graciosa Voltamos ainda pela Rio Santos Ficamos um dia Em Bertroga E andamos 1800 para 1900 km E realmente foi muito bom A moto Não perdeu potência Tudo Eu realmente O senhor Tem a Direito de moto Conservador E foi muito bom Então valeu a dica Eu fico muito feliz Do seu relato Que você Adquiriu O kit de transmissão Por correia Do meu querido Luiz Otávio E eu quero anunciar Aqui para vocês De primeira mão Que a M3 Moto Será patrocinador Oficial aqui do canal Eu já conversei com o Luiz A partir de agora Dezembro Eles serão patrocinadores Oficialmente Patrocinador Aqui do canal Então vocês vão Acompanhar Todos os meses Os meus relatos As informações do Luiz Otávio Eu vou fazer live Lá no meu Instagram Com o Luiz Otávio Fazendo tirar dúvida Vou fazer live aqui Todo mês Uma vez por mês Vamos ter tirar dúvida Para vocês todos Que querem colocar Um kit de transmissão Por correia Já conversei Com o Luiz Otávio Para ele Bolar um kit Para as motos De baixa cilindrada Com um preço acessível Ele tinha parado De produzir alguns kits De desenvolver alguns kits Para Crosser Brois CG Enfim Factor E eu falei Pô Luiz Meu público Tem muito interesse Então ele vai retomar Claro Se vocês tiverem interesse Realmente De que ele avance Com esse projeto E se tem a demanda Mas graças A essa parceria A esse patrocínio O Luiz vai estar aqui Vai estar ouvindo vocês Trocando ideia Uma vez por mês Ele vai participar De uma live comigo Então deixa aí Os comentários Quero saber O que vocês acham disso Se vocês gostaram Se vocês querem Kit de relação Por correia Para moto De baixa cilindrada Porque o Luiz Ele quer saber De vocês Então ele quer A opinião de vocês Se vale a pena Para ele Porque gente É desenvolvimento É tempo É custo Então eu trouxe o Luiz Puxei o Luiz Para cá O Luiz é uma pessoa Maravilhosa galera Então vocês vão curtir demais Fazer esse tirar dúvidas Então todos os meses O Luiz Otávio Da M3 Motos Ele vai estar aqui Batendo papo com vocês Numa live 30 minutinhos Não é muita coisa Mas vai estar trocando ideia Respondendo as perguntas E lá no Instagram Também Uma vez por mês Uma vez aqui no Youtube E uma vez lá no Instagram O Luiz vai estar tirando dúvidas De vocês Olha que legal Patrocinador oficial Aqui do canal E provavelmente Eu colocarei mais um kit De transmissão Ainda não sei qual a moto Tô pensando ainda Vou avaliar E acho que eu vou fazer Até uma enquete com vocês Para vocês me falarem Qual moto que vocês querem Que eu coloque Enfim Eu vou ver aqui Eu vou pensar Que forma que a gente faz Qual moto daqui do canal Que vocês querem ver Com a transmissão por correia Tá certo? Então a boa notícia é essa M3 Moto Patrocinador oficial Aqui do canal Mais um patrocinador E eu fico muito orgulhoso E essa aqui é uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do Youtube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Tchau 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 Tchau